Bom, a Cristiana está aqui, né? Boa tarde, tudo bem, Cristiana? Boa tarde, tudo bem. E aí, estava emocionada por quê? Nervosa, né? Nunca aconteceu isso, né? Nervosa. A Luzia do Laboratório Biocromo também está com a gente. Luzia, boa tarde. Boa tarde, Láris. Cristiana, me responde uma dúvida. Me conta como é que você se envolveu com esses dois homens. Eram só namorados? Como é que era assim? Foi... é, eu fui carro com os dois. Ao mesmo tempo? Não, não. Mas assim, chegou a ser um namoro ou era só uma ficada mesmo? Era namoro, nós namorávamos. Você namorava os dois? Era. Mas e aí, um sabia do outro? Não, nenhum sabia. Mas esse que fez o exame, que topou fazer o exame... Eu fiquei com ele há uns dois para três meses. Você ficou com dois a três meses com ele? Foi com esse que eu fiz o exame. Agora, e o outro? Tem mais tempo. O outro tem mais tempo. Mas assim, chegou a ter relacionamento com os dois no mesmo período assim ou não? Não, 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 não. Você se relacionou... Pois é, mas tem uma diferença, né? De três, quatro meses. É. Esse que fez o exame, você ficou com ele... Então, enquanto você estava com ele, você não ficou com o outro? Foi mais tempo o outro. Foi mais tempo que eu demorei. Pois é, mas vamos só fazer um cálculo aqui, né? Uma gestação tem nove meses. É. Esse que topou fazer o exame foi que você teve relacionamento primeiro. Sim, sim. Foram quatro meses de relacionamento. Quando você estava com ele? O outro foi primeiro, esse é o segundo. Esse é o segundo? É. Então, quando você conheceu esse aí, você já tinha ficado com o outro? Já estava com o outro, certeza. Já estava com o outro, sim. Quando você estava com esse que fez o exame, tinha quanto tempo que você tinha separado o outro? Não, a gente não tinha separado. A gente ficava. Mas quando ele descobriu que eu estava grávida, ele nega que não é dele. Não, mas peraí, eu preciso entender a sua história. Eu estou confusa aqui, peraí. Ah. Esse que fez o exame é o segundo relacionamento. É, sim, certeza. Então, você tinha um relacionamento com o outro. Sim, sim. E depois veio conhecer esse que fez o exame. E conheci esse aí, sim. Mas quando você começou a ficar com esse que fez o exame, foi depois de quanto tempo de separado o outro? Não, eu ficava com os dois mesmo. Ah, então você ficava com os dois ao mesmo tempo. É, eu ficava com os dois. Tipo assim, um dia eu ficava com um, um dia eu ficava com o outro. Era assim. Então, você não tem a menor ideia quem é o pai da filha? Não, não, não. Ela se parece com qual? Todos falam que é esse agora que ela se parece. Que é esse que fez o exame? É. Muitos falam que parece. Luzia, nesse... Então, eu tenho dúvida. Você tem dúvida? Tenho dúvida. Mas você gostava de qual deles? Ou gostava dos dois? Gostava do outro. Do primeiro? Mas, se envolveu com esse por quê? Porque o outro era casado, né? Ai, 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 ai. Para aí, para a mulher. O outro era casado. Ai, caramba. Vamos começar a história. O primeiro que você teve um relacionamento, ele era casado. É casado. Casar disso. Mas a mulher dele sabe que ele pode... Sabe, sabe. A mulher dele sabe de tudo. Como é que foi essa? Como é que ela descobriu? Ela sabe, ela sabia tudo, que era eu. Só que esse outro era separado da mulher, entendeu? Eu queria deixar o casado pra me ver com esse aí. Mas teve um período que acabou se relacionando com os dois. Sim, certeza. Tanto com esse que era casado, quanto esse que era separado. É, e esse era separado. Aí quando ele voltou, aí pronto, aí nós separamos, não deu mais certo. Esse que fez o exame, ele voltou pra mulher dele? Voltou. Aí vocês não ficaram mais, não? Não, não fiquemos mais. Mas e o outro? Também, afastou todos os dois. Então você afastou dos dois? Todos os dois. Foi só você engravidar, os dois sumiram? Sumiu, certeza. Nenhum dos dois deu assistência pra você? Não, 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 porque eu não tinha certeza quem era dos dois. Primeiro eu tinha que ter a certeza. Eu não tenho certeza. Agora, mas escuta assim, então na verdade assim, você hoje não consegue dizer tantos porcentos que você acha de um ou de outro? Não, não, não. Não consegui. Porque quando você engravidou, você teve relação com os dois ao mesmo tempo? É porque, tipo assim, eu não sabia realmente que eu tava grávida. Quando eu vim descobrir que foi em dezembro, eu não sabia. Eu não esperava essa gravidez também. Foi de repente. Pois é, mas quando você engravidou, quando você descobriu que tava grávida, você estava com quem? Qual dos dois? O casado ou o separado? Com nenhum. Tava mais com nenhum. Porque eu tinha largado, né? Que eu todo dia tinha me deixado, só descobri. Aí eu mandei mensagem pro outro, o outro falou. O outro disse que não é dele. O casado falou que não é dele? Não é dele. Por que que ele tem certeza que não é dele? Não sei, hein? Não sei. Mas a mulher desse homem casado, com quem você tinha um relacionamento, ela chegou a conversar com você? Falou alguma coisa que... Como é que foi essa história? Ela chegou, nos conversou, falei pra ela. Assim de boa mesmo? É, ela ficou de boa. Ela vai lá em casa. Ela vai na sua casa? Ela conhece a criança? Conhece. Ela que me ajudou de tudo. Peraí. A mulher do homem casado, com quem você tinha um relacionamento, ela ajuda... Ela que ajuda você com a criança? Ela me ajudou de tudo. Me deu o chavado da minha filha, tudo. E foi ela, essa mulher casada. Mas será que ela não tem certeza que ele pode ser o pai? Não sei. Não tenho certeza. Não tenho. Luzia, como é que foi feita essa investigação, Luzia? Que agora eu fiquei assim... Meio confuso, né? Então, nesse exame aqui, nós tivemos a participação do suposto pai presente no exame, né? É um exame mais simples, é o que é mais procurado no laboratório. Nós fizemos a coleta dos três e depois a investigação. Aqui tá o resultado, né? O resultado tá aqui. Agora, a Cristiane me fala o seguinte. Se... Os dois estão hoje casados, né? Tanto que já era casado, quanto... É... Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você descobriu que estava grávida aqui, você avisou primeiro quem? O primeiro, que era casado, ou esse que era separado na época? Eu avisei o primeiro. O que era casado? Hum. O que é casado, né? É. Aí depois eu mostrei pro outro. Qual foi a reação quando você avisou o primeiro, que é casado? Ele falou que... Falou assim que eu tava gorda. Ah, você tá gorda? Mandou na mensagem que você tá gorda. Ele não acreditou na gravidez? Não acreditou na gravidez. Ele achou que era uma brincadeira, né? Aí, o que acontece? Você avisou pra esse homem casado, que você teve um relacionamento. Ele falou, não, você tá gorda, você não tá grávida, não. Aí você avisou pro outro. Foi. Como é que foi a conversa com o outro? Mandei o outro, disse, se for meu, eu assumo. Esse que fez o exame, topa assumir. É, topa assumir. Esse que fez o exame, foi tão certo que ele me procurou. Se esse exame, que a Luzia tá com ele na mão, disser que esse rapaz que fez o exame aí não é o pai da sua criança, seria só esse primeiro casado ou tem uma terceira pessoa na história? Não, esse daí mesmo. Não tem uma terceira pessoa? Se não for ele, é o outro mesmo. Se não for esse que fez o exame, é o que é casado? É. Não tem terceira pessoa na história? Não, não. Você só se relacionava com os dois? Sim, 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 sim. Você tá preparada pro resultado? Tô, será o que Deus quiser, né? Tem alguém te ligando, tá? Ah não, é o meu que tá tocando. E aí? Pode me revelar? Pode ficar de boa, consenso. Pode. Agora, quando você encontrou com ele lá no laboratório, bateu uma... Qual foi a sua reação? Como é que foi o seu contato com ele? Sentei, sabe? Assim, eu senti que ia dar certo, né? Não sei. Mas você gosta dele ainda ou não? Nem sei como de falar, Suá. Nem sei. Você tem outros filhos ou não? Tenho uma menina de 18 anos. Essa você tem certeza que é o pai, né? Essa é. Essa é que eu registrei tudo. Há 18 anos. Essa é, eu registrei tudo. Eu pedi até em exame de DNA. O pai não quis fazer porque ele disse que tinha certeza que era dele. Mas por que você pediu o exame de DNA da menina de 18 anos? Porque a família dele falava que não era. Aí eu queria, aí eu queria provar. Mas a família não tinha motivo pra suspeitar? Mas isso era uma coisa que eu tinha, que eu só ficava com ele, entendeu? Só ficava com o pai da minha filha. No caso da mais velha não tem? Não tem nada a ver. O que tem a ver é esse aqui. Se o resultado agora der negativo, Cristiana, e aí o único... Eu vou refazer a pergunta pra você. Tá bom. Se esse exame der negativo agora, com esse homem que a gente fez o exame, o único provável pai vai ser esse homem casado com quem você se relacionou primeiro. É. Não tem outra pessoa. Não. É. Vai ser esse. Como é que vai ser a conversa com ele? Ele não quer conversar comigo? Não quer? Não quer não. Tá preparada? Tô. Será o que Deus quiser. Você acha que esse rapaz fez o exame, é ou não é o pai da criança? Assim, eu pensei positivo, mas talvez a gente se engana, né? Então, atenção. A Luzia, do Laboratório Biocroma, vai dizer agora pra você, Cristiana, pra quem tá vendo o programa, se esse homem é o pai da criança ou não. Se ele for o pai da criança, ele falou que assume. Assume. Se ele for o pai, ele disse que assume. Se ele não for o pai, aí você vai ter que convencer o outro a fazer um exame. Tem que conversar com o outro pra fazer, né? Pra tirar, né? Tá pronta? Tô pronta. Tá preparada? Tô. Será que é possível? Luzia, conta pra gente. Esse rapaz que fez o exame, é ou não é o pai dessa criança? De acordo com 23 losses analisados, foram observados 11 losses de exclusão. Ou seja, conclui-se que o suposto pai, Adailson Nunes Mendes, não pode ser considerado o pai biológico da filha Luna Beatriz Olegário. Ou seja, esse rapaz que fez o exame não é o pai da criança. A Luzia vai te entregar o resultado desse exame. A criança não tem nome do pai na certidão, não, né? Tem, não. E agora o seguinte, será que você contou pra família lá, o primeiro lá, o casado que ia fazer o exame? Não! Não. Olha pra aquela câmera, qual câmera que ela vai olhar? Olha pra cá, olha pra quatro, olha pra aquela câmera quatro e manda um recado para esse homem que pode ser o pai da sua criança. Qual? Esse? Esse primeiro, né? Esse outro aí já tá descartado, ele não é o pai. É, eu quero dizer, Adailvão, que você viesse fazer um exame pra ver, pra nós tirar tudo, tá tudo a limpo. Até porque a mulher dele já está te ajudando, né? É, ela tava me ajudando. Ó, eu tirei o chapéu pra essa mulher, né, Luzia? Eu também. Ou seja, a mulher descobre que o marido está tendo um relacionamento com outra mulher, vai lá e ainda ajuda no enxoval da criança sem saber até quem é o pai, então tira o chapéu pra ela, viu? Ela frequenta a casa, né, ajudando. Mas ela frequenta a sua casa? Você é amiga da mulher do cara? Sou amiga dela, amigona. Mas é de frequentar a casa uma da outra? Não, eu não frequento a dela, não. Agora ela frequenta a minha pra nós... Ela vai na sua casa? Vai na minha casa. E se de repente fizer o exame e provar que ele é o pai da criança, será que a relação de vocês duas continua a mesma coisa? Não sei, só aquele lá de cima que vai falar. Então, Cristiano, é o seguinte, converse com esse homem, talvez comece conversando com a mulher dele, né, Luzia? Pra que ela convença o marido a fazer o exame, porque se ele não quiser livremente, a justiça pode obrigar. É, tem que entrar pelas vias legais. Então, vamos facilitar as coisas, né? Faz o exame, se for bem, se não for também, beleza? Então, pelo menos desse aí você tem certeza que não é o pai. Não é. Obrigado, é uma criança linda que eu vi aqui, né? Ah, sim. Linda, linda, linda. A criança tá nascendo os dentinhos, coisa mais linda do mundo, né? Eu tenho certeza que vai ser uma criança muito, muito espertinha mesmo. Cristiana, obrigado pela participação. Convença a família que a gente faz o exame aqui. Tá bom? Luzia, obrigado pra você. Eu acho que a gente não vai ver antes do Natal. Não. Feliz Natal pra você. Obrigada pra você também. Obrigado aqui pela parceria esse ano e até o ano que vem. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigada.